A história de caixinhos dourados e os três ursos. Um dia, a mamãe urso fez mingau para eles comerem. Fez o mingau menorzinho do pequeno urso, o médio da mamãe urso e o maior do papai urso. Só que o mingau ainda estava quente, então eles foram para a floresta esperar o mingau esfriar. Enquanto eles estavam na floresta, tinha uma menina que estava andando pela floresta. Então ela sentiu o cheiro do mingau, que cheiro gostoso. Então, como ela amava a mingau, ela quis entrar na casa dos ursos. Primeiro ela experimentou o mingau maior do papai urso, só que estava muito aguado, ela não gostou muito. Depois ela experimentou o da mamãe urso, estava muito doce, ela não gostou. Então ela experimentou o mingauzinho do pequeno urso. Nossa, estava muito gostoso, então ela comeu tudo. Depois ela foi para o quarto descansar. Primeiro ela deitou na maior cama, a do papai urso. Só que ela não gostou, era muito dura. Depois ela deitou na cama da mamãe urso. Ela não gostou, era muito mole. Então depois ela deitou na cama do pequeno urso. Estava muito confortável, então o cachinho de dourado adormeceu. Enquanto isso, os três ursos voltaram para comer o mingau. Quando eles entraram na casa, o pequeno urso viu que alguém tinha comido o mingau dele. Então ele ficou chorando. Depois eles foram para o quarto. Quando eles entraram no quarto, eles viram que alguém estava deitado na cama. Então eles gritaram, aaaaaaah! Cachinho de dourado acordou assustada e foi embora correndo pela casa. E nunca mais ela voltou para a casa dos ursos.